Abraçando a todos os nossos patrocinadores que estão ligados nessa live maravilhosa Mais uma do Governo do Estado do Pará Com a F5 Produções Recebendo os artistas E hoje estamos aqui na Cintia Mello E a gente continua com você nesse clima maravilhoso Então vamos dançar e vamos aproveitar Vamos lá Mora Turu Mora Sérgio Eita menino, é assim ó Só um brega marcante agora Talvez você me lembre a margem Porque sabe não que irá lembrar Só que até hoje eu não esqueci De tanto quanto a gente se amou E de tudo que a gente passou Apesar de tudo a gente foi feliz Você está tocando a nossa canção E vamos dançar Foge quando é que é a primeira vez Do quê? Que a gente possa tocar Tchu, tchu Que a gente possa tocar Tchu, tchu Então você não sabe a minha garradinha assim ó Pré-marcante Talvez você me lembra mais de mim Porque sabe não que irá lembrar Só que até hoje eu não esqueci De tanto quanto a gente se amou E de tudo que a gente passou Apesar de tudo a gente foi feliz Vamos ouça Você está tocando a nossa canção E vamos dançar Foge quando é que é a primeira vez assim vem Que a gente possa tocar Tchu, tchu 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 Como assim gente? Vai! Se tocar Tem mais uma Não para, Cintia Mello É isso aí Pra você dançar minha garradinha assim, vem Cintia Mello, Gesi Barbosa, ao vivo Opa Bora, Gesi, vem A gente já não fala mais de amor A gente já não se dá mais Tão bem como antes Tudo mudou Eu não posso mais Concordar com seus caprichos E amarrar a um compromisso Que não vai levar A nenhum lugar Deixe-me ir pra onde eu quiser Eu prefiro ficar só Do que sofrer junto a você Se já não dá mais E não vamos brigar Vamos fazer as partes Ao vivo F5 Produções Governo do Estado Para A gente já não fala mais de amor A gente já não se dá mais Tão bem como antes Tudo mudou Eu não posso mais Concordar com seus caprichos Me amarrar a um compromisso Me amarrar a um compromisso Que não vai levar A nenhum lugar Deixe-me ir pra onde eu quiser Eu prefiro ficar só Do que sofrer junto a você Se já não dá mais E não vamos brigar Então Você não vai mais brigar Foi mal E não vamos brigar Aqui, ó E não vamos brigar Mais Mais uma contigo agora Agência Barbosa Vambora Ao vivo Sem chamelo Cheio Eita coisa boa, vai Amo Foi Foi por amor Eu sei Sei Que eu me entregue A você Mas foi Foi por amor Eu sei Me diz Que eu te amei Pontei você no meu caminho Esse destino Fui andando Não foi por aí Sem rumo Sem futuro Sem passado Sem presente E eu Eu me envolvi Agora eu sou preso a você Mas entenda que foi Foi por amor Eu sei Me diz O que fazer A você Mas foi Foi por amor Eu sei Me diz Que eu te amei Que eu te amei Você de mim Fugiu achando Que a gente não iria dar certo Mas estava bem perto Pra gente Se entender Sem envolver E procurar uma chance No nosso romance Você então Fugiu de mim Me deixando Me deixando assim Sem seu amor Por quê Me diz O que fazer Sem você Mas foi Foi por amor Eu sei Me diz Que eu te amei Eu voltei você No meu caminho Esse destino Fui andando Eu fui por aí Sem rumo Sem futuro Sem passado Sem presente E eu Eu me envolvi Mas agora Eu sou preso a você Mas se lembra Que foi Foi por amor Eu sei Me diz O que fazer Sem você Mas foi Foi por amor Eu sei Me diz Que eu te amei Tem mais uma? Pra romantizar E pra todo mundo Se apaixonar Segue a gente Lá no Instagram Através do Arroba A dupla Mais carismática E também No Youtube A dupla Mais carismática Fica tudo mais fácil Segue a gente Pra ficar por dentro De tudo que a gente faz É isso aí Alô minha amiga Alciane Distância Meiriense Beijão pra você Minha linda Quantas horas você me deixou assim Rolando na cama sem poder dormir Quantas horas eu fiquei chorando pelos cantos Você não ligava para minha dor Não queria nem saber do meu amor Mas agora não existe nada Para me consolar Você jogou fora o amor que eu te dei Fez a minha vida um inferno pro meu coração Eu te amei como ninguém mais te amou Eu sofri como ninguém mais sofreu Eu te amei como ninguém mais sofreu Eu te amei como ninguém mais sofreu Eu te amei como ninguém mais sofreu Quantas horas você me deixou assim Rolando na cama sem poder dormir Quantas horas eu fiquei chorando pelos cantores Você não ligava para minha dor Não queria nem saber do meu amor Mas agora não existe nada pra me convencionar Você jogou fora o amor que eu te dei Fez a minha vida pro inferno, pro meu coração Eu te amei como ninguém mais te amou Eu sofri como ninguém mais sofreu Eu perdi, mas você também perdeu Eu te amei como ninguém mais te amou Mas eu sofri como ninguém mais sofreu Eu perdi, mas você também perdeu Você também perdeu Eu perdi, mas você também perdeu Também tomou uma geladinha aí do outro lado Eita, meu amigo Turu! Alô, Sérgio! Isso mesmo, olha a galera que segue Que tem o Spotify, que tem o iTunes e o Deezer Nós lançamos um EP Você pode fazer essa busca lá Através do Cintia Mello e Jason Barbosa Ou a dupla mais carismática Você encontra cinco canções Que você pode fazer o download, tá? Quero mandar um beijo todo especial A Andresa Mello Minha filha, a Isabel também Beijão pra você, minha linda E a Esté, o João e a Vitória Verdade Olha, o Michel também tá ligado na live Cintia Mello, Michel que tá empolgado Michel, beijão pra você, meu lindo Um beijo de abril pra Carla e pra Érica, menino Nossas amigas maravilhosas A Dona Negra também que tá assistindo Dona Negra, beijão pra você, Dona Negra Beijão, minha gata A Rose Muita gente Pra todo mundo de mosqueiro Olha só, beijão pra vocês, meus lindos e minhas lindas Mas, Cintia Mello, é o seguinte Eu tô achando O que que você tá achando? Será que o passado é uma parada? A gente vai fazer o... Não, não, agora não É ou não é? Não, não, agora não Você sabe aí o que é? Agora não, agora a gente vai arredar o sofá aí na sua casa Arreda bem assim, Jason, vamos arredar Peraí, já sei, já até sei o que é Já sabe? É, vamos lá Peraí, deixa eu ver Já arredou aí o sofá, já? Já? Babada é forte agora Tá tudo ok Tudo ok? Meu amigo, Wagner Mello E o nosso contato, pra você não esquecer, é o 982462522 Mais... Bair de música! Bora, Wagner Mello Bora sim Isso é Cintia Mello Jeze Barbosa Eu, princesinha do estado do Parabai Vem comigo assim, ó Chama, chama Vem! Simbora Joga o bracinho aí, ó Joga o bracinho em casa Joga, 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 joga Hoje vai ter show E eu vou te esperar Com você, meu príncipe Eu quero amar Então toca pra mim E faz delirar Com o som da galera Vai fazer você dançar Príncipe Negre é um show Ele é quem vai tocar E convida Você pra dançar Meu amor Príncipe Negre é um show Ele é quem vai tocar E convida Você pra dançar Ao vivo Vai! Bracinho, como é que é assim, Tia Mello? Joga, joga, joga Hoje vai ter show E eu vou te esperar Com você, meu príncipe Eu quero amar Então toca pra mim E faz delirar Com o som da galera Vai fazer você dançar Príncipe Negre é um show Ele é quem vai tocar E convida Você pra dançar Meu amor Príncipe Negre é um show Ele é quem vai tocar E convida Você pra dançar Vem! Então chegasse sorrindo sempre Dançando rápido E é demais Ao som do príncipe negro Ao som do príncipe negro Ao som do príncipe negro Alô, gente, Barbosa Vem! Vai assim, ó Sal, sal, sal Sal, sal Sal, sal Aqui, ó Show, Alô! Pra mais uma assim, ó Vai! Vai! Galera de casa assim, ó Casi Chamello Vai! Vai! Simbora! 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 E aí vou no céu do som Ao vivo! E aí? Cheza rosa Casi Chamello Vai! Ah, quando eu te vejo Venho Calor me sufocar Senti Teu corpo inteiro Ouvi a sua voz Diz De prazer E brinco Será que assim Eu posso perceber Eu tô ligado em você Essa canção Vem com a Casi Chamello Dança com a Casi Chamello Com a Casi Chamello Assim Ao vivo Se for na máquina Galera, senhor Vai! E aí? Ah, quando eu te vejo Vem Vem Vai! Calor me sufocar Senti Teu corpo inteiro Ouvir a sua voz Dizer pra sempre Será que assim Eu posso perceber Eu tô ligado em você Essa canção Vai me declarar Na evolução do som Vem dançar pra mim No embalo desse som Dança com Jesus Jesus barbosa sim Ao vivo Vai! Mais uma Puxa! Puxa, puxa Meu patrão E vem! Vem comigo assim, ó! E vem dançar Vem curtir Vem agitar E sinta o som Do Guanabara Vai tocar E com vocês A festa é pura emoção Guanabara É um show É um show Vem dançar Vai ser um show E vem dançar Ó o som Do respeitado Cintia Mello Assim vai Padrão de qualidade Guanabara É um show Jesus barbosa Dá a maior sensação Das meninas Vai! E vem dançar Ó o som Da Cintia Mello Vem! Padrão de qualidade Guanabara É um show E a Cintia Mello Dá a maior sensação Ui! É um vivo Se mora você aí De casa E eu aqui Vai! Você daí Eu daqui Vem! Vem! E vem dançar Vem curtir Vem agitar E sinta o som Do Guanabara Vai tocar Sim, comigo Vem! E com vocês A festa é pura emoção Guanabara É um show É um show Vem dançar Vai ser um show E assim comigo, hein? E vem dançar Ó o som Do Wagner Melo Os teclados Padrão de qualidade Guanabara É um show Jesus barbosa Dança Jesus Dança E vem dançar Ó o som Da Cintia Mello Vem dançar Vem dançar De qualidade Quando a barra é um show E a banda Cintia Mello Da maior sensação YouTube Mais uma do governo No estado do Pará Com a F5 Produções Alô, Turu Alô, Sérgio Show Eita menino Esse eu suei Rapaz, suei também Ui Cansou aí a galera de casa? Será que estão cansados? Esquentou lá Esquentou o babado, né? Olha como é que eu tô aqui Menino O que a gente vai levar agora? Rapaz, olha Aqui no Pará Além do brega O povo gosta das coisas do passado O pessoal gosta de recordar, né? É isso aí Que tal a gente fazer uma sequência lá do... Agora, filho Bora Agora Tô dentro Tá dentro? Tô dentro Pra você em casa aí Pega sua gatinha, seu gatinho Começa a dançar assim na sala, olha Já colocou lá aquela cerveja Bem geladinha? Já? É igual a Jason Tô até afim de tomar uma agora Aquele ice bem geladinho Também deu fim Pra tomar uma Uma água assim bem gelada Uma água de coco, né? É Um açaí Ui, um açaí Eita, não fala um açaí Menino Que coisa boa É do Pará Do nosso Pará, né? É verdade Vamos abraçar a Sintia Mello A F5 Produções, né? É isso aí Abraçar o Turu Sim Abraçar também o... Sérgio E abraçar também o nosso amigo Israel É Toda a equipe, né? Toda a produção maravilhosa Amei Tá certo Já? Vamos parar de passar a dança Vamos É contigo É contigo É contigo Vai Então bora Opa, tudo coisa boa Vai Vai, pega a sua gatinha Vai O passado é uma parada Para esses escutem Aqui Sintia Mello Eu Jeitão Barbosa A quanto tempo Você já não está Mas dividindo as coisas comigo Coisa de louco Costumar assim Pois esse amor brincou comigo Coisa de louco Você não sai da minha cabeça Coisa de louco Como você fez a minha cabeça Andando na rua No meio de gentil Toda essa gente parece você Não fui perambar No Facebook No WhatsApp Todo o lazer me lembra você Coisa de louco Você não sai da minha cabeça Coisa de louco Como você fez a minha cabeça O passado é uma parada É Pra recordar Você foi a brincadeira que virou loucura Foi um caso passageiro que durou mais tempo A minha história que ficou por terminar Saudade A mentira que acabou Foi se tornar Verdade O problema é que apesar de não querer Eu te amo Já pensou Já pensou do que podia e desistir De te perder E até sabendo que você não vem Eu te espero Eu preciso desse amor pra ser feliz E pra viver Não esqueço de você Nem você de mim Mas eu sei que o nosso amor Não vai ficar assim Se você quiser tentar Eu sou afim E sou uma renta de saudade Mas você foi a brincadeira que virou loucura Foi um caso passageiro que durou mais tempo Uma história que ficou por terminar Saudade A mentira que acabou Eu preciso desse amor Eu preciso desse amor pra ser feliz E pra viver Não esqueço de você Nem você de mim Mas eu sei que o nosso amor Não vai ficar assim Se você quiser tentar Eu sou afim E sou uma renta de saudade 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 O passado é uma parada Na zona do governo do estado do Pará E mostra esse corpo Que eu tanto desejo amor Vem Me faça sentir no seu beijo molhado Sabor Diga Que eu sou seu homem E que nada existe melhor Diga Que vai ficar comigo e que nunca mais me deixa só Faça Dessa noite a mais linda Pra que eu nunca possa esquecer Eu vou Me entregar corpo e alma Em teus braços eu quero morrer Morrer Amor, amor, amor Me abraça e mais forte Amor, amor Amor, amor, amor Me beija e me sufoque De amor, amor Amor, amor, amor Me abraça e mais forte Amor, meu amor Amor, amor, amor Me beija e me sufoque De amor, amor De amor Amor, amor, amor Cintia Mero Gizom Barbosa E a época sem produções Amor, 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 amor Então faça 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 Dessa noite a mais linda Pra que eu nunca possa esquecer De amor, amor, amor De amor, amor, amor Me beija e me sufoque Me abraça e mais forte Me abraça e mais forte Amor, amor, amor Meu amor Amor, amor, amor Me beija e me sufoque De amor, amor De amor Eita meninos Foi assim, ó Fiz uma viagem agora Montanha do tempo Daquele jeito, né? Daquele jeito É, que coisa boa, né, gente? Tô com vontade de tomar uma Mas só depois que eu terminar De trabalhar aqui com vocês Deu até pra ver aquele barulho Geladinha assim Meu pai do céu Abraçando os nossos amigos Queridos, Elia de Mosqueiros Nossos familiares Nossos amigos Os seguidores do trabalho Da dupla Mascaras Mágicas Esse final de semana Vamos estar por lá Lá pela barraca da vovó Inclusive lá no resort Delira aberto ao público, tá? Então, nos acompanhem Fiquem ligados nos horários aí Tá bom? Através das nossas redes sociais, né? Gente, deixa eu pegar o fôlego aqui Porque eu viajei mesmo Eu viajei quando eu dançava Lá na barraca da vovó Que coisa boa, né? Esse passadão aí Até o pessoal tá seguindo, né? Lá no Instagram Tá Tá seguindo através do E também tá se inscrevendo No canal no YouTube Que eu acredito que nesse momento Já tem 1.200 inscritos Eu acho que já chegou nessa marca já Eu acho que já chegou É Vamos nessa, então? Bora lá, bora lá É psicoprodução aí com a gente Bora assim, ó Eita, menino Coisa boa Isso é Cintia Melo Gésio Barbosa Ao vivo Bora se apaixonar Aqui, ó Depois de tanto tempo Eu com ele e você Você me me dizer Que eu tenho o que escolher E nada é tão difícil Nada é tão ruim Você é a minha vida Ele é o meu mundo Você é que eu preciso E ele é meu tudo Sou feliz desse jeito Não é só com Não me peça pra parar Porque eu não vou ficar bem Eu não vivo sem ele Eu não vivo sem você Não me peça pra parar Porque eu me acostumei E casada com ele Namorando com você Eu amo ele e você Olha o Cintia Melo que tá assistindo também O meu sobrinho, o Kaique João Kaique Beijo do Titinho Depois de tanto tempo Eu com ele e você Você tem me dizer Que eu tenho o que escolher E nada é tão difícil Nada é tão ruim Você é a minha vida Ele é o meu mundo Você é o que eu preciso E ele é meu tudo Sou feliz desse jeito Não é só com Não me peça pra parar Porque eu não vou ficar bem Eu não vivo sem ele Eu não vivo sem você Não me peça pra parar Porque eu não vou ficar bem Eu não vivo sem ele Eu não vivo sem você Não me peça pra parar Porque eu me acostumei E casada com ele Namorando com você Eu amo ele e você Alô, João Miguel, meu gato Beijão pra você, meu lindo Alô, Branquinha Beijão, minha mãe Olha, Cintia Melo A Patrícia e o Célio Também são ligados Juntamente com a Ana Vitória, né? Bora sensualizar, seu mãe E a galera da Pet, Bob Mosqueiro Pra te conquistar Onza, a mais que tenho Pra te petiçar Te deixar assim, ó Louco por mim Você é minha presa Como nova Te caça Quero ser o seu Amor Dança, gatinho Sim, ó Não tem pra onde fugir Vou presa Vou te deixar Nesses meus desejos Vem, olhe pra mim Vou beijar sua boca Sinto um veneno Sentir aqui Só pra olhar Dança, vai Que a Cintia Melo Vai dançar Danço pra você Amor só pra você Danço pra você Amor só pra você Pra te conquistar Vou usar Pra te petiçar Te deixar Louco por mim Você é minha presa Como nova Te caça Quero ser o seu Amor Não tem pra onde fugir Não tem pra onde fugir Como presa Vou te deixar Assim, vem Vem, vem Vem, olhe pra mim Vem Vou beijar sua boca Sinto um veneno Sente aqui Só pra olhar Que a Cintia Melo Vai dançar Danço pra você Amor só pra você Danço pra você Amor só pra você Uau! Simbora que é sucesso Isso é A princesinha do Estado do Pará Cintia Melo Ao vivo pra você Tchau, gente Valeu, Turu Valeu, Sérgio E produções Governo do Estado do Pará Beijão! Ui!